Então, vamos lá. Aqui vocês têm um enunciado do primeiro exercício. Esse exercício, ele fala o seguinte. O ar de uma bomba de bicicleta é comprimido quando empurra um pistão. Se o diâmetro interno da bomba é de 3 centímetros e o pistão for empurrado por 20 centímetros com uma pressão de 2 atm. Aí, temos duas questões, né? Quanto de trabalho foi feito na compressão, o trabalho negativo ou positivo em relação ao ar da bomba? Então, o que nós temos na realidade? Nós temos uma bomba de bicicleta. Essa bomba de bicicleta, ela tem um pistão. Então, na realidade, é exercida uma pressão e esse pistão, ele é empurrado, né? Pra baixo, ok? E, na realidade, nós temos essa bomba com um diâmetro de 3 centímetros. E ele foi empurrado, tendo um deslocamento de 20 centímetros, ok? E aí, nós temos o valor da pressão, que é de 2 atm. Então, a primeira questão é, quanto de trabalho foi realizado na compressão, tá? Aqui eu representei pra vocês, é lógico que não é uma bomba, mas pra que vocês entendam, né? Essa bomba é como se nós tivéssemos um formato, ok? Cilíndrico. Então, nós vamos ter ali um pistão e ele vai empurrar esse ar, ok? E, nesse processo, ele vai comprimir, então ele vai empurrar esse ar comprimindo, ok? E nós tivemos aí um deslocamento de 20 centímetros, tá bom? O que a gente precisa retomar aqui um pouquinho? Qual é o conceito? Porque ele pergunta pra gente o trabalho, né? Quanto de trabalho foi feito na compressão? Então, foi realizado um trabalho. E quanto de trabalho foi realizado? Então, se vocês observarem, né? Como que nós determinamos o trabalho? O trabalho, na realidade, ele é calculado, a definição de trabalho, até mesmo por conceitos da física, é a capacidade, né? Na realidade, nós temos aqui a energia, na realidade, né? Ela tá relacionada com a capacidade de realizar trabalho. Então, se vocês forem observar, qual é a definição de trabalho? O trabalho é a força vezes o deslocamento, tudo bem? Então, aqui vocês têm força vezes o deslocamento, tá legal? Então, o que a gente precisa aqui, na realidade, tá observando, né? Se nós fôssemos olhar aqui o conceito, a definição de pressão, o que é pressão? A pressão é a relação da força aplicada numa determinada área, ok? Então, esse é o conceito que nós temos de pressão. Se nessa expressão do trabalho, nós substituímos a força pela pressão, né? Como que nós poderíamos reescrever essa expressão? Que eu não tenha mais o aparecimento da força, e sim uma relação nessa expressão em função da força, tá? Se vocês observarem, se a pressão é a força dividida pela área, ok? Eu posso dizer que a força vai ser a pressão vezes a área, tudo bem? Então, força é a pressão vezes a área. Então, essa fórmula aqui embaixo, ela foi reescrita. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. No lugar da força, eu posso substituir pela pressão vezes a área, tudo bem? Então, eu tenho aqui o trabalho é igual a pressão vezes a área vezes o deslocamento, tá legal? E o que que nós temos aqui? Se vocês observarem a área vezes esse deslocamento, se nós observarmos esse deslocamento aqui do volume como um corpo cilíndrico, o que que nós temos aqui na realidade? Se eu observar esse conjunto aqui como um corpo cilíndrico, o que que vocês podem notar? Que, na realidade, nós temos a área multiplicando esse deslocamento. Esse deslocamento tá representando a altura do cilindro. A área vezes a altura representa o cálculo do volume. Então, na realidade, eu posso reescrever essa equação do trabalho, ok? Como a pressão vezes a variação do volume. Porque a área vezes esse deslocamento, essa distância, representa o cálculo do volume. Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Essa altura tá representada por D, que seria o deslocamento. Até aqui, pessoal, eu não resolvi ainda o exercício. Eu simplesmente estou fazendo uma revisão da definição de uma fórmula, tá legal? Então, a definição de trabalho é a força pelo deslocamento, mas nós podemos reescrever essa expressão quando nós estamos falando da compressão de um gás, por exemplo, ok? Então, eu posso reescrever essa expressão em função da pressão e do volume, tá legal? Então, o trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume, tudo bem? Eu só reescrevi essa equação, tá legal? Então, aqui só para vocês entenderem, nas aulas anteriores nós já havíamos feito essa definição, tá legal? Mas só para que a gente possa retomar aqui, revisar aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui uma situação inicial, que eu tenho lá a bomba da bicicleta, tudo bem? Essa bomba para encher o pneu da bicicleta, então, na realidade, esse ar vai ser comprimido empurrando o pistão, ok? Então, eu tenho aqui um deslocamento, eu vou empurrar, ok? Então, eu tenho aqui a minha situação inicial, antes da compressão, ok? E a situação final, após a compressão, tá legal? E aí, quais são as informações que o exercício nos dá, né? Ele quer que nós determinamos o trabalho. E como que eu calculo o trabalho? Multiplicando a pressão pela variação do volume, tá legal? Só que o que acontece na realidade? Nós não temos a variação do volume. Mas o que eu tenho na realidade? Na realidade, eu tenho o diâmetro, ok? Desse corpo cilíndrico, então, eu tenho o diâmetro da base desse corpo cilíndrico. E eu tenho, na realidade, o deslocamento. Porque eu tenho, na realidade, ó, se o diâmetro interno da bomba é de 3 centímetros, e o pistão foi empurrado de 20 centímetros, então, o que representa esse 20 centímetros? Essa distância percorrida, a altura. Então, se eu tenho o diâmetro e tenho a altura, eu consigo determinar o volume, ok? Então, se o diâmetro é 3 centímetros, aqui eu só converti para metros, tá? Então, 3 centímetros representa 0,030 metros. Se o diâmetro é 3, o raio é a metade do diâmetro, tudo bem? Então, o diâmetro, o raio vai ser 1,5. Em metros, isso representa 0,015 metros, ok? E nós temos aqui, na realidade, H, né? Ou D, que seria o deslocamento, representando a altura. Quanto que vai ser a altura que vai ocorrer esse deslocamento? Vai ser uma altura de 20 centímetros, tá? Isso, na realidade, em metros, representa 0,2 metros. Então, eu só mudei as unidades, ok? Como que eu calculo o volume, na realidade, pessoal? O volume, ele é determinado pela área da base. Quanto é a área da base? Pi vezes o raio ao quadrado, tudo bem? Vezes a altura, ou esse deslocamento. Então, se eu substituir aqui nessa equação, o volume é igual a pi, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, 0,15 ao quadrado, tá legal? Vezes 0,20, que está representando esse deslocamento. Então, nós vamos ter um volume de 1,4 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, tá legal? E a pressão, na realidade? Nós temos uma pressão de 2 atm, mas nós precisamos trabalhar nas unidades do sistema internacional. 1 atm equivale a 101,325 pascal, ok? 2 atm vai ter o dobro desse valor. Então, esse é o valor que nós vamos usar, né? 202.650 pascal, tá bom? Esse é o valor de pressão correspondente a 2 atm. Feito isso, pessoal, basta a gente multiplicar a variação do volume pela pressão, tudo bem? Então, quanto que representa o volume? 1,4 vezes 10 a menos 4, vezes a pressão, que é 202.650. Isso representa um trabalho de 28,4 joules, tá legal? Então, esse é o valor do trabalho, tá? Nessa situação, né? Que nós temos, na realidade, a compressão do ar numa bomba de bicicleta. Então, esse pistão está empurrando o ar, tá bom? Conforme está representado aqui na figura. Então, qual era a nossa dificuldade aqui? O que nós tínhamos que fazer aqui na realidade, tá? Determinar o volume, ok? Então, eu tenho que lembrar o quê? Se eu tenho um cilindro, como que eu calculo o volume? A área da base, que é πr², vezes o deslocamento à altura, que seria 20 centímetros. Então, simplesmente, nós temos todos os dados, apenas as unidades não estão no sistema internacional. Então, os valores de medida foram convertidos em metro e o valor de pressão que está em ATM foi convertido para Pascal, ok? Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Uma situação até bastante comum no dia a dia, ok? E, ao mesmo tempo, para que nós pudéssemos estar revendo a definição de trabalho, ok? Por isso que eu voltei aqui na definição da fórmula, tá bom? Então, é dessa maneira que nós calculamos o trabalho, tá? Envolvido aqui na compressão de um gás, ok? No item B, a pergunta é o seguinte. O trabalho é negativo ou positivo em relação ao ar da bomba, ok? Então, o que a gente precisa estar entendendo na realidade, né? Nós estamos empurrando esse pistão. Então, se eu estou empurrando esse pistão, nós estamos realizando esse trabalho em relação à bomba, ok? Então, o trabalho está sendo realizado favorecendo o sistema, né? Então, a minha bomba, essa bomba seria o sistema, o trabalho está sendo realizado a favor dele. Portanto, ele tem um sinal positivo, ok? Ou seja, o trabalho foi realizado em função do sistema e não o sistema realizou o trabalho, ok? Então, essas são as diferenças. Se o sistema tivesse realizado o trabalho, nós teríamos um sinal negativo. Então, o trabalho foi realizado sobre o sistema. Ok? Então, eu tenho uma força externa pressionando esse pistão e, por isso, esse trabalho foi realizado, tá bom?